A atriz Jaqueline Oliveira mostra agora os bastidores da série Reis, a Conquista, que estreia no dia 17 de abril, aqui na tela da Record TV. Nessa nova temporada, muitas novidades, aquela qualidade que você vai se apaixonar. Olha aí. Quem nunca sonhou em ser atriz? Hoje eu sou repórter do Backstage Reis e irei mostrar pra vocês tudo o que acontece aqui nos bastidores. E lógico, irei contar também sobre a minha personagem. Vem comigo. Sou Jaqueline Oliveira, tenho 30 anos, sempre trabalhei como modelo, influenciadora, palestrante. E no final do ano passado, eu recebi o convite pra Davi e da Maca. E quando eu vi a história da Maca, eu me identifiquei muito pela determinação, pela força. Nunca vi algo semelhante. E hoje a gravação tem evento. É um evento muito especial e tá cheio de atrizes se embelezando, entrando na personagem. Olha, já tô vendo aqui, tem um pessoal que eu não vou muito com a cara, tá? Vou apresentar pra vocês. Essa, pra quem não conhece, é a esposa mais ciumenta do Rei Davi. A Inoa. E a mais legal também, tá? Não, isso não. A mais legal, no caso, é a Maca, que sou eu. A Jéssica, que é um presentinho também que a série me deu. Conte como essa é a segunda esposa. Ai, gente, é um pouco difícil, porque eu gostaria de ser a única. Mas já que eu não tive esse privilégio, eu estou aprendendo a dividir o meu marido. Entenderam por que ela é ciumenta? Vai se embelezar que hoje tem evento especial, né? Gente! A primeira. A primeira. A primeira. A princesa. Por favor, me dê a honra de te entrevistar. E como é fazer a primeira esposa do Davi, mas assim, a primeira que teve que voltar depois, porque foi a primeira. Aí veio a Inoã, aí veio a Abigail, aí veio o Maca. Eu tenho algumas pessoas que não sei por que, achei extra, mas eu fui a primeira e fui a única que ficou com ele um ano inteiro, só pra mim. Vocês já estão sentindo como que esse harem vai ser, né? Bem a cara do Davi fazer algo assim. Sempre ajudando e defendendo os oprimidos. Maca! É filha do rei Taomai. Ela é uma estrangeira, ela é de Jesus, uma mulher determinada, empoderada, que sabe o que quer. O foco da Maca é um, o Davi. A única coisa que desestabiliza Maca é o Davi. Mas as outras esposas, como diria na rubrica, como se nada. Eu já mandei mensagem pro meu pai contando a novidade. Em breve ele deve ir pessoalmente te congratular, meu amor. E agora vamos começar o cabelo e a maquiagem da Maca. Uma coisa muito interessante, muitas pessoas não sabem, mas este cabelão ele é próprio da Maca. E pra ter os cabelos bem longos e volumosos, eu uso o método de mega de queratina. A queratina eu utilizo na vida já, mas quando eu chego aqui na Record, nós colocamos de duas a três telas de tic-tac, que é esse método aqui, pra dar mais volume ainda pro meu cabelo. Maca, vem com a gente. Eu ia conhecer a nossa casa. A Maca se apaixonou pelo Davi logo no primeiro encontro, né? A Davi salvou a vida dela dos ladrões, então ela se apaixonou por aquele ruivo, corajoso, e que em momento nenhum quis ser recompensado financeiramente, né? E um ano depois, Davi se torna o rei e eu reapareço na vida dele junto com o meu pai. Como diz na Bíblia, o casamento de Maca e Davi é uma aliança política, pra eles unirem forças. Então, na sexta temporada, vocês vão poder acompanhar esse desenrolar da história, mas Maca é um grande mistério. E vocês vão poder descobrir se ela é essa vilã, essa mocinha, ou se ela tá realmente só apaixonada pelo rei Davi. É dia 17, você acompanha a estreia, né? Dessa nova temporada de Reis, aqui na tela da Record TV Goiás.